Oi, vovó! Nós estamos aqui, nós dois, de cabelo roxo, para desejar feliz aniversário! Fala, feliz aniversário, vovó! Feliz aniversário! Vovó Bel! Fala! Fala, te amo, vovó Bel! Fala! É-hé! Deixou no vácuo, peraí! Vai, fala, te amo, vovó Bel! Te amo! Te amo, vovó Bel! E aí, Belinha? Estou eu e o Jaburandir, para te mandar um feliz aniversário, um beijo, dizer que eu estou com muita saudade, que eu te amo muito, e que eu faço tudo por você. Um beijo! Mãe querida, parabéns, muitas felicidades, estamos aqui no meio da rua, em Leipzig, fazendo um vídeo para você, para te desejar muitas felicidades, assim que der, você vem visitar a gente. Zé Bel, muitos beijos para você! Oi, Bel querida! Tanta sabedoria que você traz! Oi, mãe! Feliz aniversário! É, eu estou muito feliz de poder passar esse dia com você, poder te dar um abraço pessoalmente de aniversário depois de alguns anos. Quer dizer que eu te amo muito, e que você é a pessoa mais importante da minha vida. Te amo, mãe! Sacudir estrelas, despertar desejos, uma noite fria, uma noite fria, uma noite fria. No meio da rua, lá de longe eu vejo, Minas com Bahia e Sampaia, juro que ia. Amanhã é domingo, amanhã é domingo, amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar. Sacudir estrelas, despertar desejos, uma noite fria, uma noite fria, uma noite fria. Maiola, qual rica, uma noite fria? No meio da rua e Sampaia e Sampaia, juro que ia. Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina, deixa virar rolar. Si, me calma. Tu, 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 bateu meu tambor. Quero tum-tum pra rever meu amor Tire-te-tire a estrela daqui Porque eu só vim buscar Sacudir o mundo Procurar no fundo O que leva um dia até outro dia Até outro dia Uma hora dessas E você tão só Eu fiquei com dó Eu só disse ó Eu te quero muito bem Amanhã é domingo menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Tum-tum-tum bateu meu tambor Yeah, yeah, yeah Quero tum-tum pra rever meu amor Tire-te-te-tire a estrela daqui Porque eu só vim buscar Meu amplificador Wasp-tum eusein Tire-te-te-te-u Tire-te-te-te-teu Tire-te-te-te-te Obrigado.